Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é voltado para as noivinhas. Eu vou ensinar como fazer lágrimas de alegria e você poder presentear seus convidados com um pequeno mimo na cerimônia. Você vai precisar de lenços de papel, fita na cor da sua preferência, tesoura e cola quente. Para começar eu montei no Word mesmo com os dizeres lágrimas de alegria e agora eu vou cortá-lo. Primeiro eu vou pegar o lenço de papel e vou medir com a fita. Então a fita deu isso. E eu vou precisar de um pouco mais que o dobro para preenchê-lo. Então eu vou botar um pouco mais, assim. Daí eu venho e corto. Aqui, assim. Porque eu vou fazer... Aí eu vou pegar... Essa fita vai servir para eu dobrar aqui por dentro. Assim. Daí eu venho com a fita novamente e meço a parte da frente. Que é aqui, assim. E aí eu vou pegar o dobro disso e cortar. O dobro disso e corto. Aí eu vou pegar a segunda tira que eu cortei e com a cola quente eu venho... E a fecho. Assim. Aí ela ficou um circulozinho. Assim, ó. Aí ela ficou um circulozinho assim. Aí eu vou pegar a primeira tira que eu cortei... E vou colá-la em cima dessa tira. Assim. No meio. E aí ela ficou assim. Depois eu vou pegar a terceira fita e vou botar no meio, juntando as duas fitas. Assim. Aí eu venho com a cola quente, boto aqui e fecho. E tiro o excesso. E tiro o excesso de fita que ficou. E aí ficou assim. Um lacinho chanel. Daí eu venho com os dizeres da lágrima de alegria. Que eu já mostrei pra vocês no início do vídeo. E vou colar na parte de trás do laço. Então eu vou botar uma colinha aqui no cantinho. E vou colar aqui, na parte de trás. E aí ficou assim. Ó. Vou pegar o lenço de papel novamente. Vou botar ele aqui no meio. Vou virar. E passar por último a cola. E aí eu venho com a cola aqui. E fecho. E depois eu retiro o excesso de fita que ficou. E aí eu vou botar. E aí eu vou botar o excesso de fita que ficou. E aí eu vou botar o excesso de fita que ficou. Então, a minha lágrima de alegria ficou assim. E agora eu posso dar esse mimo para os meus convidados no casamento. E eles se derramarem em lágrimas de alegria. Então é isso, meninas. E aí eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido mais uma dicasinha para vocês fazerem no seu casamento. Não esqueça de clicar em gostei para mim e se inscreverem aqui no canal. E não deixem de assistir os outros vídeos relacionados ao assunto casamento. Um beijo, até o próximo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti